Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores, acompanhe por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Trago à tribuna Assembleia dois assuntos recorrentes nas últimas duas semanas, de suma importância para o Estado do Maranhão, e o primeiro deles diz respeito aos combustíveis, a nossa luta para baixar o ICMS da gasolina no Estado do Maranhão. Tem sentido no bolso não somente o cidadão quando vai abastecer com a alta do preço dos combustíveis, mas todo e qualquer cidadão, pai de família, que com o aumento do custo de vida por conta do aumento do preço dos combustíveis. Então essa luta permanente para baixar o ICMS da gasolina. E é possível, porque o governador Flávio Dino já baixou o ICMS do óleo diesel 17 para 2%, já fez isso em outras oportunidades. Então é possível, é viável e só depende da vontade do governador Flávio Dino. E aí os prints que nós já temos no Instagram, no Twitter, de forma oficial do governo do Estado. E ele diz, Maranhão é reduzido 17 para 2% imposto sobre o ônibus usado nos ônibus. Ele só esquece de falar que foi para aliados em Imperatriz, em Timão e em São Luís. Mas se foi viável para aliados, para amigos, porque aqui não pode ser feito para toda a população. Então nossa luta é para baixar, reduzir o ICMS dos combustíveis. Até porque a lei 7.799, que é a lei do ICMS, ela tem uma incoerência, ela tem um equívoco. Ela coloca a gasolina, juntamente com produtos de luxo, produtos supérfluos, como joias, teras preciosas, embarcações luxuosas, retirando a essencialidade da gasolina, que a gasolina poderia estar sendo relacionada, juntamente com o ônibus, que é de 16,5%, com mais doido de uma copa, vai para 18,5%, juntamente com a energia elétrica. Só que a lei 7.799, ela traz essa incoerência, e separa os combustíveis, e coloca a gasolina, juntamente com produtos de luxo, produtos supérfluos, como joias, peras preciosas, retirando a essencialidade da gasolina. E é por isso que entramos com uma ação na justiça, uma ação popular, para que o governo do estado possa reduzir o ICMS da gasolina. Saem de 28,5%, mais uns 2% do Fumacop, caindo para 18%, juntamente com o diesel. Então, estamos nessa luta para baixar o ICMS da gasolina no estado do Maranhão. O segundo assunto, que é um assunto recorrente, é com relação à crescente da pandemia em todo o Brasil e no estado do Maranhão. E o que a população espera? A população espera ações dos gestores, ações do presidente da república, do governo do estado, dos prefeitos, ações concretas, ações reais, não como o governador Flávio Dino fica o tempo todo no Twitter, o tempo todo nas redes sociais, comprando briga com o governo federal, comprando briga com o presidente da república, e esquece de fazer o básico, o minho, e dar atenção ao governo do estado do Maranhão, ao combate à pandemia, a equipar os hospitais com os respiradores que até hoje nunca chegaram, a transparência dos leitos, porque existe transparência, se apagate na publicação no bolo do governo do estado. Mas esse, essa publicação, quando a população busca informação, ela não encontra esse leito nos hospitais, tem recebido muitas denúncias da falta de leito nas UPAs, nos hospitais, no Carlos Macieira, e recebemos uma denúncia gravíssima hoje, que já estamos apurando e investigando, que no segundo andar do caso Macieira, 13 leitos estão reservados para médicos, ou parentes de médicos. E onde estão os leitos reservados para os enfermeiros, pés de enfermagens, para a dona de casa, para o motorista de ônibus, que todos os dias coloca a sua vida em risco, dirigindo o ônibus lotado, reserva de 13 leitos para médicos, no Carlos Macieira? E onde estão as reservas de leitos para o cidadão comum, para a população mais pobre do nosso estado? Então, é um absurdo. Então, a espera da população, por ações do governo do estado, que realmente possam mudar a vida das pessoas, possam realmente combater o coronavírus, a exemplo do que fez o prefeito de São Luís. Então, mais uma vez, para exaltar a ação do prefeito de São Luís, o prefeito Eduardo Brait, que tem avançado na vacinação, já chegamos a quase 60 mil pessoas vacinadas, vacinação nesta semana dos idosos de 80, 79, 78 anos. Então, a ação enérgica do prefeito de São Luís, e a ação também do prefeito com relação à abertura de leitos, sem precisar judicializar, sem precisar falar mal do governo federal, sem precisar falar mal do governador do estado. Até hoje, o prefeito Eduardo Brait não abriu a boca para falar mal do presidente da república, não abriu a boca para falar mal do governo do estado, para judicializar os leitos, e abrindo leitos toda semana. Abriu leitos na penúltima semana, mais de 50 leitos, abriu leitos na semana passada, abriu leitos, dando exemplo ao governador Flavidino, como se trabalha, como deve ser feito. Ações reais, concretas, no combate à pandemia. Então, governador Flavidino, aprenda com o prefeito Eduardo Brait, que com apenas 60 dias de gestão, está dando exemplo, juntamente com o secretário de saúde, doutor Joel, no combate à pandemia, na vacinação da população, na imunização da população, e na abertura de leitos. E como deputado estadual, eu não tenho procuração nenhuma do prefeito Eduardo Brait, mas estou exaltando as ações da prefeitura de São Luís do combate ao coronavírus, e sem precisar se lamentar, se reclamar, e muito menos criticar o governo federal e o governo do estado. Então, parabéns, prefeito Eduardo Brait, parabéns, secretário de saúde, Joel Nunes, e fica aqui a nossa luta em defesa da população do estado do Maranhão. Qual é a ação à Assembleia? Qual é a ação ao nosso trabalho? Mais uma vez, só está o governador Flavidino. Transparência e ações concretas. Precisamos da abertura de leitos, sem precisar estar judicializando. Outros governadores estão indo ao presidente da República, ao ministro da Saúde, como tem feito o governador do estado do Pará, mesmo sendo investigado, mesmo sendo investigado pela Polícia Federal, pela fraude, pela máfia dos respiradores. como o de Santa Catarina, que vive um caos nesse momento, mas estão indo lá conversar com o presidente da República, conversar com o ministro da Saúde. E o governador Flavidino não faz isso, só sabe arrumar picuinha, só sabe arrumar briga com o presidente da República. Não tratem de forma administrativa, para gerir um Estado, e aí precisa judicializar, para conquistar mais leitos. Governador Flavidino, seja diplomata, seja um gestor, essa é a sua briga com o governo federal, que impede a população do estado do Maranhão, que confiou em vossa excelência, dois mandatos de governador, para que possa bem administrar o dinheiro público, e possa ter um bom relacionamento com todos os entes, com o governo federal, e mais ainda, governador, onde está o auxílio emergencial estadual, nós apresentamos um projeto para vossa excelência, que é o avanço do Maranhão, tem condições de dar auxílio emergencial à população mais pobre do estado do Maranhão, temos 1.300 maranhenses na extrema pobreza, e tem condições? Tem! Nós já apontamos, inclusive, o caminho. Nós criticamos... Vou concluir, senhor presidente. Nós criticamos, nós fiscalizamos, nós apontamos os erros, nós denunciamos, mas apontamos a solução para os problemas. Deputado, dentro do curso, se vossa excelência fosse governador do estado do Maranhão, qual seria a solução? Se eu fosse governador do estado do Maranhão, eu ia implantar o auxílio emergencial estadual, o avanço do Maranhão, e tem recursos. Como deputados, já apontamos, já apresentamos, onde estão os recursos? No FUMACOP, o Fundo de Combate à Pobreza, que tem 683 milhões de reais em caixa, e que pode, sim, ser destinado à população mais pobre do estado do Maranhão, à cultura, à mulheres em situação de vulnerabilidade, mães solteiras. Presidente, eu vou concluir, mas eu queria dizer para todos vocês, principalmente fazer um desabafo, é muito fácil falar em lockdown, falar em restrição, para quem é servidor público, para quem é governador do estado, que tem 20 seguranças na sua porta, para quem tem o seu dinheiro, para quem é deputado estadual, nós não sentimos no bolso, nós temos o nosso salário, o servidor público tem o seu salário, por mais que não tenha tido o ajuste, nos últimos 4, 6 anos, com o vereador Flavidino, mas o deputado não sente no bolso, o prefeito não sente no bolso, o vereador não sente no bolso, o servidor da Assembleia no centro do bolso, o servidor de todas as secretarias, do estado no centro do bolso, o servidor do Detran no centro do bolso, da Ajeta no centro do bolso, da Sarjeta no centro do bolso, o servidor público não vai sentir, para até parar 10, 15 dias, não vai sentir, mas diga para o trabalhador, informal, para quem trabalha na feira, para quem está desempregado, e diz, mas vamos te dar uma cesta básica, vai dar uma cesta básica, e dá 3, 4, 5 dias, e o pai olha para os filhos, senhor presidente, o pai olha para os filhos, eu concluo isso senhor presidente, o pai olha para os filhos e diz, eu ganhei a cesta básica da Assembleia, só deu 4, 5 dias, mas olha para o filho, e diz, eu não tenho mais o que comer na próxima semana, precisamos de ações reais, ações concretas, e principalmente, do retorno, da volta, do crescimento do governo do estado do Maranhão, e para isso, precisamos de ações concretas do governo do estado, governador Flavidino, se eu fosse governador do estado do Maranhão, eu já apresentei a solução para a vossa excelência, auxílio emergencial estadual, avança Maranhão, é possível, tem recursos, mas conta com a incompetência do governador Flavidino, e da falta de vontade de resolver, em fazer as coisas.